O que é o conceito de privacidade? Especializamentos médicos de situações privadas da saúde de cada um acontecem em todo momento no Brasil. Uma celebridade dá entrada no hospital, os enfermeiros, médicos, etc. Todo mundo vaza tudo para colunistas. Minha família passou muito por isso em vários momentos. É uma questão muito complicada. Aqui nos Estados Unidos você tem uma série de leis que se chama RIPA, RIPA Law. As leis de RIPA são as leis de proteção à privacidade de saúde de cada um. E uma violação de uma lei dessas gera processos caríssimos para as instituições médicas. Então elas são absolutamente paranoicas com a privacidade dos pacientes. Para você ter uma ideia, se você é médico e trabalha num hospital, você não pode acessar o prontuário da sua própria... Se tiver uma esposa, um filho no hospital, você não pode acessar. A proteção dos dados de privacidade de cada um é gigantesca. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que tem que ser observado, além do direito à privacidade dela violado pelos agentes médicos, é pela imprensa. Porque nós, jornalistas, etc., nós temos o dever de comentar assuntos públicos, assuntos que são de interesse público. Mas esse não é um assunto de interesse público. Esse é um assunto de interesse privado. Eu tomo muito cuidado, até quando a gente está falando de familiares, de agentes públicos, o filho do Dória, o filho do Lula. Se não tiver envolvimento em coisas públicas, em questões de dinheiro público, eu falo que esse é um assunto que tem que ser separado. A família, a vida pessoal das pessoas, porque elas são conhecidas, não é da nossa conta. E num caso de uma tragédia dessa, eu acho que a imprensa não tem que noticiar. Eu acho que a imprensa não tem que noticiar. Não, isto não é assunto de interesse público. Isso é problema privado dessa moça, dessa jovem. 21 anos é muito jovem. É uma tragédia. Estupro. Quem tem... Eu tenho filha menina, duas. Estupro. Só de conceber uma coisa dessas é chocante, é tocante. Dói muito. E nesse momento de dor, o que a pessoa mais precisa é disso que ela falou. Eu achei que eu ia sofrer sozinho. Às vezes com a rede de apoio dela ali, pequena, privada, e tomou uma atitude. E nesse caso, eu tenho que... De novo, não sabemos todos os dados, mas vou desfulanizar aqui a discussão. Uma moça jovem que sofra um estupro e decida, sim, que ter o filho, primeiro, não assassinou o bebê dentro do próprio ventre, como tantas pessoas fazem. Correto. 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 Louvável. Parabéns a quem fizer isso. Decidiu dar o filho para uma família que tenha condições de criar e amar. Ora, isso... Você tem exemplos bíblicos disso. Então, discordo da minha querida amiga e colega Fontenelle que a religião dela não permite, etc, etc. Não. Isso é um procedimento... Inclusive, as igrejas católicas são conhecidas por receberem bebês nas suas portas há muito tempo. Desde a sua fundação. Então, correta e louvável a atitude. Só que nós não sabemos. E, de novo, nem devemos saber os detalhes dessa causa. A imprensa precisa ter um pouco de humanidade na hora de fazer a separação desses assuntos. E, numa boa, eu acho que nós todos deveríamos deixar esse assunto em paz. Deveríamos deixar a moça jovem em paz, lidando com a dor e o problema dela de forma privada, com os amigos dela e com os familiares e as pessoas a quem ela escolher. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. A realização deste exame... Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. O jornalismo profissional morreu. O jornalismo profissional é uma porcaria. O jornalismo profissional não presta mais. O jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.